Bastidores dos Donos da Bola, estamos começando aqui, quarta-feira, para falar de tudo menos de bola. Estou aqui com o craque Neto, né? Tradição, você que é um cara especialista para falar de... O que é tradição? Tradição, quarta-feira, para falar de tudo, você é um cara especialista em falar de tudo, certo? É você que inventou o quadro, Cascão, vamos lá. Não, mas você fala de tudo, que eu sei que você é um cara que lê bastante, vê bastante televisão. Não, faz tempo que eu não leio, cara, eu estou com o saco cheio também de ler, vai tomando... Beleza, roda a vinheta e vamos começar. UOL, coluna de Paulo Sampaio. Em Miami, empresário aluga Ferraris com desconto para quem está com Covid. Eu acho assim, quando você usa um marketing que as pessoas vêm morrendo de óbito, que a gente está com medo de pegar o Covid-19, quando você usa isso, uma marca de roupa, um jaceteiro, como, sabe, você alugar um carro, eu acho que a Ferrari nem deveria deixar, associar Ferrari, aluguel e Covid. Pessoas assim, não pensam no próximo. Então, eu caguei também, eu jamais alugaria, certo? Isso aí. Eu gostaria de comprar uma Ferrari, alugar, nunca mais. Folha de São Paulo, essa ficou famosa, hein? Mulher quebra obra de arte do Romero Brito. Em 2017. Avaliado em 26 mil. Em 2017. Mas bombou agora, né? O que você acha disso aí? Então, vamos lá. Primeiro eu conheci ele. Você conheceu ele pessoalmente? Conheci pessoalmente, eu estava num hotel, nas minhas férias, ele estava sentado, eu fui lá, falei, pô, você é o Romero Brito, papapá, 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 pô, eu tenho orgulho que você seja brasileiro. Ele me tratou de uma educação incrível. Foi maravilhoso comigo. E ele não sabia se eu era neto, se eu era bisneto, se eu era o cara, ele me tratou muito bem. Olha, ele nem sabia que era você. Não. E foi educado. Foi educado, foi gentil. E isso aí aconteceu em 2017. Eu tenho orgulho dele, ser brasileiro. Eu caguei pra aquela negra que comprou o negócio de jogou no chão. Caguei pra ela. G1.com. Vendedora de mel chilena. Isso não pega coisa da Globo, não é só vai tomar no c... Agora nenhuma. Pô, como não? G1 é da Globo, foi de centavo... Vendedora de mel chilena, da nome de Miel Gibson. A produto é notificada por violação de direitos autógrafos. Tá certinho, velho. Não, porque o Mel Gibson foi atrás dela. Não é atrás dela. Ela vai usar uma coisa que se patenteou o nome do Mel Gibson, se ela tá usando o nome dele... A fama do rapaz pra fazer o melzinho dela. Rapaz dela, cara. O cara é um monstro, é um mito, pô. Máquina mortífera, pô. Isso que é um monstro. Se ele processar ela com a foto, ela vai ter que enfiar o mel no... O processou. Vai ter que dar tudo na meia. Pô, você tá de brincadeira. Quem tem abelha é avicuário, né? É. Acertou. Miserável. Aqui é a bunda, né? Você tá voando, hein, velho? Tô voando. Ah, miserável. É o ponto, você achou no ponto. Avicuário. Acertou. É, valeu. RF1, rádio francesa internacional. Eu escutei muito isso aí. Bordéis reabrem em Berlim, mas sexo continua proibido para evitar Covid. Mas que eu não entendi, você poderia me explicar. É o contato, né? Eu não sei. Mas como que abre o bordel, mas não pode ter sexo? Não, mas você pode tomar, você pode beber, você pode apreciar, você pode se estressar. Ah, entendi. Você sabe mais que eu, Cascão. Não. Você vai muito mais pro*** do que eu, porque eu não vou mais. Não, eu não sei. Sabe, sim. Eu não vou. Há oito anos que eu não vou. Não, assim, eu tô falando... Se alguém tiver uma foto minha, pode botar aí, o bolso coloque aí. Não, o Neto não vai, não sei. Então, esse é o Cascão. Se alguém ver ele, pode tirar a foto e botar aí. Não, façam isso. Inter TV Rio Grande do Norte. O que é Inter TV? É o SBT do Rio Grande do Norte. É do Silvio Santos? É, deve ser, né? Em casamento drive-in, convidados assistem cerimônia dentro dos carros em Natal. Casamento. O que eu tenho a ver com isso? Não, assim, o que você acha dessa nova modalidade dos eventos no drive-in? Não, não, eu vou falar do que você tá me perguntando. Sim. Então, vamos lá. Eu acho que os piores dinheiros que eu perdi... Gente, não faz festa de casamento, você só toma no c... Primeiro que você gasta dinheiro pra caramba. Segundo, você tem que convidar tudo das mesmas famílias, da sua família. É uma briga desgraçada. Mas você vai levantar uma bandeira contra o casamento? Eu não tô levantando uma bandeira contra o casamento. Você tá falando de festa. Conta festa, conta festa. É, eu prefiro pegar... Eu, hoje, eu pegaria o dinheiro da festa e viajaria com a minha esposa. Ótimo. Ia viajar pro mundo inteiro. Boa ideia. Aí você vai, você dá festa, a família reclama que a comida é ruim. Reclama que não tem bebida. Reclama que o uísque é bom, que não é bom, que acabou as coisas e que não... Que a coxinha fez mal. Não, não tem coxinha. E que... Desculpa, né? Aí tem, como a gente vai embora, toma um café e também tem um brilhinho. É, é o... É a... É a... Bem casada, bem casada. Não, os caras roubam a lembrancinha, bem casada, bota... Aí, no final, aí você pum, aí você vai com a sua esposa e você tá morto. Tá moído. Aí você não... Tá cansadão. Aí você não... Então pra que ter festa, velho? É verdade, a festa faz depois. Não. Portal Terra. Harry e Meghan, sabe quem é Harry e Meghan? Sei. Eles compraram uma casa nos Estados Unidos com 16 banheiros. Não gosta de cagar, né? Não gosta de cagar, hein? É. Eles foram pros Estados Unidos, qual é o problema de ter 16 banheiros na casa deles? Ô, louco, mãe, pra que tudo isso aí? Você sabe quantas pessoas tem na casa dele? É só ele, a mulher. Mas, pô, se o cara comprou uma casa com 16 banheiros, o que a gente tem que ver com isso, cara? Na verdade, eu queria entender, porque é 16 banheiros. Porque você me ajudasse a entender. Porque se o cara comprou... Deixa eu ver em casa quantos banheiros tem. Ah, a sua deve ter três, pô. Quatro banheiros. Pô, mas quatro? Quantas pessoas tem na tua casa? A sua banheira é meu, você não tem... Não te desrepeito, nem assim, nem quem tá escritando. Cinco ou seis? Tem. Três... Você e sua mulher. Quatro. Não, eu, minha mulher, meus três filhos e a minha sogra. Seis. Seis. Quatro banheiros, ok. Seis. Agora, dezesseis? Pô, mas você sabe quantas pessoas ele tem na casa dele? Não, mas não tem dezesseis. Mas se o cara gosta de cagar cada dia num banheiro? É, então, só te pôr isso, beleza. R7 Record. O Bosco vai colocar, é uma coisa curiosa. Gato toca piano pra avisar quando está com fome. É verdade, pô. Um videozinho, gatinho toca o piano. Tira. Pô, tá aí rodando aí, ó. Tá rodando porque o dono do gato deve ter sido um c... De fez o gato fazer isso ainda pra ficar aparecendo na internet. O gato tocar piano é demais. Ah, dá licença, gato. Na verdade, quando os caras colocam animal pra ficar... Pô, eu acho que é uma coisa desagradável. Se a Mel, 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 como que chama lá? Luísa Mel? Luísa Mel. O que que é? Fernanda Paes Leme. A filha do Álvaro José? Gente... Ela falou... Não vou falar sobre isso. Não, mas tudo bem. Mas... Não, não, não. O Álvaro é o nosso parceiro. Não, ele é meu amigo. Eu amo o Álvaro José, eu não vou falar da filha dele. Rapaz do céu. Não, beleza, vamos pra próxima. Mas é polêmica essa. TV Tribuna de Santos. Turista atola carro no mar após deixar o veículo para tirar selfie. Tá aí, hein? Qual é esse tá aí, hein? Não. Mas foi lá. Conheço o Caraguatatuba, conheço Santos. Pô, não teve uma mulher que foi tirar uma selfie lá da muralha da China e morreu? Teve, pô. Isso acontece bastante. Hoje, eu vou falar isso na verdade, só eu vou dar uma dica. Eu não dirijo mais carro. Eu dirijo muito pouco, assim, meus carros antigos. Hoje, você tá passando a rua, a pessoa tá atravessando a faixa que é dela, que é da nossa. Mas no sinal verde pro carro, a pessoa tá no celular. Hoje, pra economizar, você faz o... Você grava no WhatsApp lá. Isso, isso. E elas não olham o carro que tá vindo, não olham o ônibus. Quantas pessoas sabem que morre em relação a isso com o celular? Por causa do celular. Porque tá distraído, tá conversando, tá batendo papo. Pô, você chega em casa, você vai almoçar, os seus filhos tão com o celular. Você chega em... Cara, eu não sei até quando vai isso. Agora, se o cara tira uma selfie na praia, que foi atolado, ele que tolhe o que é ele, velho? Revista Monet, atriz de X-Men, detalha sexo terrível com ex. E ensinou que ele era gay. Por quê? Eu vou te explicar isso aí, com cuidado. O nome da menina é Olivia Mun. Ela é bonita, tudo. O bolso que tá mostrando aí, ela é famosa no Hollywood. Mas qual é a promessa que ela fosse feia? Não, e ela diz que ela fazia o amor com o namorado. E o namorado só queria fazer por trás, assim, entendeu? E aí ela achou que ele achava que ela era feia e tal. E aí ela achou que ele era gay por causa disso aí. Mas eu não entendi, hein? Ele comia o quê? É, isso aí mesmo. Ele fazia só sexo anal. Isso. E aí ele não queria saber da outra parte. Talvez ele imaginasse que ela era um homem, é isso? É isso. Esquisito isso, né? Ah, eu, na verdade... Eu gosto de b****, Cascão. É, então eu também. Mas eu acho que eu não sei, não dá pra gente julgar. Gosto é gosto, cada um tem seu... Cada um faz o que quer, não tô nem aí com ninguém. Cada um faz o que quiser fazer. Agora, essas coisas aí, rapaz, eu sou um cara que eu não sou muito ligado a isso não. Então beleza. Você gosta? Depende. Não tem nada a ver com isso, Cascão. Fala a verdade. Então beleza, então fala pra galera se inscrever. Sem falar palavrão. Não, sem falar palavrão. Se inscreve no canal. Eu falei no palavrão. Qual que é o seu canal, você lembra? O meu canal, eu vou fazer o canal com a Thalita, que é a minha dentista aqui, ó. Youtube.com.br... Eu vou fazer restauração do meu canal. Crack Neto Day. Vai tomar no c****, Cascão. Pô, eu falei sem palavrão. O cara é muito grosso. Agora, o meu casamento foi do c**** que você teve no meu casamento. Pô, foi legal. Hã? Não foi? Fez uns negócios que a gente dá pra tomar. O meu casamento foi do c****, velho. O terceiro e o primeiro também. Você faz uns videozinhos aqui, ó. Os stories. É. Agora, se você quiser que eu faça, dá uma barra. Mas...